E aí galera, tudo beleza? Mais um box e as primeiras impressões aqui de dispositivos que vêm da China. Dessa vez a Gearbest nos forneceu o Xiaomi Redmi 4A, que trata-se do dispositivo mais barato que está sendo vendido atualmente nessas lojas chinesas. Então este é um dispositivo que vai custar no máximo R$ 400,00 se você comprar lá na China. Claro que tem a taxa de importação e tudo mais, isso não está incluso, o que vai para cerca de R$ 600 a R$ 700,00 incluindo a taxa de importação que é baseado no valor do dispositivo. Por exemplo, ele custa R$ 120,00, então mais 60%, o que é que vai dar? Cerca de R$ 270,00 aproximadamente. É um dispositivo que eu não sei se vale a pena, a gente vai conhecer ele agora, porque eu não conheço ele, só vi ele de alguns vídeos, algumas fotos. Então eu vou pegar aqui e ver o design dele, a construção, vou utilizar ele para algum tempo para depois fazer uma análise aqui, contando a minha experiência de uso para vocês e vamos logo lá aqui abrir essa caixa que está lacradinha, olha só, ó, está lacrada para vocês não me dizer que eu estou mentindo, está lacrada, agora o bicho vai pegar, cai, agora vai cair, agora vai cair, opa, mano, que caixinha leve, olha só isso. Deixa eu ver esse dispositivo aqui, colar ele mesmo. Sabe que nossos unboxings aqui de dispositivo que vem na China não é emocionante, porque a caixa só traz isso aqui, ó, parceiro. É só carregador, cabo micro USB e a chavinha para remover o slot, que provavelmente é híbrido. Então aqui está o dispositivo levinho, 5 polegadas. Acabamento em alumínio, será? Cara, ó, por ele ser tão leve, eu não acredito que seja metal, alumínio aqui, eu acredito que seja um acabamento em plástico que simula o metal. Este aqui é o dispositivo na cor Gold, que inclusive está custando 120 dólares aproximadamente na loja da Gearbest. O link de compra inclusive está na descrição do vídeo. O bicho é levinho, viu? É uma boa opção para dar de presente. Deixa eu só iniciar ele aqui pela primeira vez. Esse dispositivo da Xiaomi que vem com a MIUI 8, você não precisa fazer aquelas primeiras configurações para começar a utilizar o dispositivo. Ele aqui vai iniciar e já vai ficar na interface aqui de boa aqui para você utilizar. Se você quer configurar a conta, você vai lá em configurações e tudo mais, adiciona a conta e começa a utilizar para baixar aplicativos. Mas fora isso, não precisa daquelas primeiras configurações que você vê em, por exemplo, em dispositivos como o Zenfone, aparecido da linha Moto, que precisa daquelas configurações todas iniciais para começar a utilizar o dispositivo, não. Esse aqui, por exemplo, que vem com a MIUI 8, já vem aqui prontinho para você utilizar. Já está aqui, desbloqueado. Tudo aqui, os aplicativos que vem instalados. Não vem com bloatwares, com aqueles aplicativos desnecessários. Essa aqui é a MIUI 8, inclusive a Global, o que inclui vários idiomas de todas as regiões do mundo. Eu não sei se vem com a Room Global. Eu teria que ficar utilizando ele por algum tempo, porque, por exemplo, o MI5S que também chegou para mim, eu fiz um unboxing das primeiras empresas que vocês viram, eu comecei a utilizar ele e percebi alguns bugs. Por exemplo, os aplicativos, as notificações de alguns aplicativos começavam a chegar atrasadas. Então, eu tenho que ficar experimentando ele, ver se tem algum bug que me incomode e que me obrigue a ter que mudar de Room. Outro exemplo, eu estou utilizando o Redmi 4, que é muito mais parrudo que o Redmi 4A, que eu estou fazendo um unboxing das primeiras impressões agora, e não encontrei nenhum bug ou coisa do tipo. Também não encontrei no Redmi Note 4. Não encontrei esse tipo de bugs, assim, que interferissem na experiência de uso do dispositivo e que me obrigasse a mudar de Room. E já vou dando aqui algumas dicas para vocês, falando um pouco das suas características, porque ele tem uma tela IPS de 5 polegadas, por exemplo. Ele tem a MIUI 8, como eu já falei, que é a interface de usuário. Essa interface de usuário da Xiaomi, que é chamada de MIUI, no caso aqui é a versão 8, na minha opinião, e na de muitos, é uma das melhores interfaces de usuário baseada no Android. Essa, por exemplo, tem otimizações, é bem equilibrada, funciona como um iCloud da Apple, inclusive. Então deixa tudo ali integradinho, tudo bonitinho. Eu acabei de baixar aqui o MIUI Remote, que é o aplicativo que você utiliza para transformar o dispositivo em um controle remoto universal. É um aplicativo desenvolvido oficialmente pela Xiaomi, pela própria Xiaomi. Não veio instalado aqui, porque nos outros dispositivos da Xiaomi que eu experimentei já havia instalado nativamente. No caso do Redmi 4A, que só tem 16 GB de memória interna, provavelmente é por isso que não veio instalado, por causa da memória, da limitação de memória. Eu vi aqui que tem aproximadamente 8.8 GB livre para o usuário final, apesar de ter 16 GB de memória interna. A memória RAM dele é 2 GB, até aí tudo bem, porque um dispositivo barato como esse vim com 2 GB de memória RAM, não há o que comentar. O processador dele é um da Snapdragon e é o 425. E por ser um processador da Qualcomm, já ganha meu respeito. A câmera dele, a principal é de 13 MP e a frontal de 5 MP. Eu estou vendo aqui que para o preço do dispositivo, essa câmera aqui está de bom tamanho. Eu não vou mostrar nenhumas imagens para vocês, eu sei que vocês estão ansiosos. Só quero falar sobre a câmera dele na análise, para vocês obterem mais detalhes. Então, até aí tudo bem, né? Câmera, frontal, ok. Olha só como de frente ele parece um iPhone. Bem um iPhonezinho, bacaninha. Só que ele é muito leve. Os botões aqui não são retroiluminados, até porque é para baratear o dispositivo. Deixa eu tirar logo esse plásticozinho aqui. Essas paradinhas. Poxa, não sei para que colocam isso aqui, véi. Só para ficar marcando o dispositivo. Então, tá aí, pessoal. Esse é o Redmi 4A, um dispositivo bem baratinho da Xiaomi. Essa é a construção dele. Ainda não dá para saber ao certo se é um metal ou um plástico que simula o metal, olha só. Mas ele é bacaninha, né? É um dispositivo barato que custa menos de R$400. O problema é a taxa de importação, inclusive. Então, tá aí. E nos próximos dias eu vou ficar utilizando ele, experimentando para fazer análise, contando a minha experiência de uso. Vocês podem encher suas perguntas e questionamentos sobre ele nos comentários. E é isso. Não esqueça de dar o like. Aquele like para fortalecer o canal, mano. E me ajudar. E até a próxima.